Eu venho! Esse é o seu dedo! Eu venho! Eu venho! Eu venho! Como é que é? Aqui é o Nuno! É o Nuno da City! É verdade! Aquaboy, Paulo e Sousa, sou eu! Sou um amigo daqui do Saquim e eu investo uma camara! Eu não tive que roubar! e me emprestou uma camara para fazer um vídeo, ele disse Boy! Oh boy! Eu não, eu não, estou a tentar imitar Oh boy! Eu não consegui fazer um vídeo boy Sabe? Sabe de alguma coisa? Empeste a camara E então eu estou aqui para o meu boy Vou fazer agora um vídeo, um vídeo muito simples Eles já falam como engatar gáses Como engatar mães Hã? Mas eu ainda não disse Como é que as meninas Haviam de engatar gáses É comigo Lição número 1, lá vem-se Primeiro tem que estar lavadas Lição número 2, nunca ouçam Atenção, nunca ouçam aquelas pessoas Que dizem Oh! Estás toda nua, grande da porca Não, os gás gostam É de ver pele e mamas E leggings Enfriadas na Como é que se chama A tina da pata do rio É de periódico Depois Ah! O homem é que deve chegar ao pé da rapariga Não, não Não, não Então vocês quiserem Hoje estou uma santita possuída do demônio E quero ir para a cama com alguém E vou esperar que o gajo venha até comigo Não, não, não Eu vou lá E digo Oi Gostas de raparigas? Eu quero ser montada Que nem um potro nocio Hoje Amanhã Na tua, na minha cama, não me desa Tô a ver Como é que é? Hum Essa é a unha E é assim meninas Se vocês quiserem coisas Têm que fazer por elas Não ouçam quem disse que vocês andam nuas? Que andam com leggings? Que andam com zeggings? Isso é tudo preta Isso é enviosas Envidiosas No entanto não posso estar aqui mais tempo Embora eu quisesse falar mais das meninas Eu também não sei o que é que é dizer das meninas Porque o chacém diz tudo E eu não sei o que é que posso dizer Eu não sei, eu não me disse Mas posso dizer mais uma coisa Vocês que não estão aí a ver em casa Mais uma coisa Que eu vos vou dizer Uma coisa No facebook Que é uma coisa mais que batida Vocês partilhem Partilhem ASKFMs Por amor de santa Porque é lá É lá que a gente vê que vocês nos querem ir Portanto Para a cama Vão ao ASKFM e partilhem Ok? É o... Isto foi o nome deste vídeo Isto é mais de momento Bisão Como é que é? De que é o Nuno? Hein? Nuno Descrito Vocês sabem que é gostoso Já viram o último vídeo? Sou o sac... Não sei o que É... 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 É...